Música Você sabe da importância que tem em escolher o lugar certo para manipular as suas medicações, os seus cremes? É super importante, nós estamos falando direto aqui da Cienza Farma e é sobre isso que nós vamos conversar hoje com o diretor da Cienza Farma, o Augusto Augusto, é muito importante a gente fazer, manipular as nossas medicações ou suplementos ou cremes num lugar seguro, não é? O que é essa segurança? Bom, primeiro boa tarde, Carla, obrigado pela participação. Bom, sempre é importante tu fazer qualquer manipulação no local mais adequado. A gente entende que tu tem um laboratório específico para cada produto que tu vai entregar, vai garantir maior segurança para o teu cliente e segurança para a própria empresa também. Sim, fusão de contaminações também. Exato, hoje tu tens um procedimento que é previsto através de uma legislação que é um procedimento muito seguro. O que acontece é, nós trabalhamos com pessoas, nós trabalhamos com estruturas diferentes, não é? Então, a gente não tem como ter a certeza de que todos possuímos ser seguidos à risca, não é? Então, primeira coisa, eu sempre falo assim, é bom a gente conhecer o local que a gente está mandando fazer um pedido, não é? Aqui na Cianza a gente tem uma estrutura que nos possibilita entregar para o nosso cliente um produto com muita performance, não é? Um produto que vai atuar garantindo aquele resultado que ele está buscando e dando toda aquela segurança de um produto puro, não é? A gente tem apenas ativos que ele solicitou, não é? Então, hoje a gente tem aqui na Cianza a Farma, né? A gente tem um laboratório de homeopatias, a gente tem um laboratório de cápsulas fitoterápicas, nós temos um laboratório de dermato, nós temos as cabines de pressão negativa para controlados, hormônios e antibióticos, e nós temos um laboratório, por exemplo, exclusivo para atletas profissionais. Isso é incrível, né? Porque o que acontece? Atletas profissionais, eles têm substâncias simples que podem gerar sérios problemas para a carreira do atleta, né? Por exemplo, os diuréticos, uma hipótese bem simples, tá? Diurético, muitas vezes, ele é utilizado para mascarar a utilização de alguma substância proibida. Por isso que o diurético, ele se encontra como uma substância proibida. Bom, o diurético, tu utiliza nos outros laboratórios, né? Então, se tu adotar todos os procedimentos de forma correta, tu vai ter bastante segurança. Mas se tu tiver um local exclusivo, onde tu não tenhas nenhum equipamento, matéria-prima, que seja proibida pela agência mundial de dólar, tu vai ter muito mais segurança. Claro. Então, essa possibilidade de tu dispor de um espaço, ela é importante, ela fascinita muito o teu trabalho. Pois é, a Ciência Farma dá toda uma atenção especial para esses atletas, não é? Sim, com certeza. Se eu tiver um local que seja específico do atleta, onde não tenha nenhuma substância proibida de utilização, bem como utensílios, vidrarias, tudo exclusivo, eu poderia garantir para esse clube que o meu processo é 100% seguro. Então, foi por isso que nos motivou a criar esse espaço dentro da nossa estrutura. Não, isso é maravilhoso. A Ciência Farma, ela nos dá tanta confiança quando a gente entra aqui, que tudo pode ser mostrado, não é? Sim, com certeza. Tudo pode ser mostrado com a maior tranquilidade, não é? Augusto, tu sabe que as pessoas, há um tempo, há muito pouco tempo atrás, tinham que manipular alguma medicação, alguma coisa. Elas iam na farmácia mais próxima, sem se preocupar com esses detalhes, e mandavam fazer. Sim. E hoje eu acho que as pessoas já tem mais consciência de que tu tem que estar em um lugar seguro para aquele remédio que tu manipulou, ele ter o efeito esperado, não é? Porque ele vem com as substâncias todas elas públicas, não é? Com certeza. Pois é. E a Ciência Farma atende esse público que é tão exigente. Sim. São os atletas, então imagina o cliente, nós clientes, que compramos cremes, que manipulamos remédios, tu imagina para esse público também o cuidado que não tem. Bom, na verdade foi justamente esse cuidado que chamou a atenção dos atletas. Com certeza. Ah, foi a fórmula que a gente entrega para o nosso cliente final. Então, assim, eu te passei muito resumido, né? Claro. Tu ter só um espaço para os atletas é um dos pontos, mas existem uma série de outras coisas que... Sem dúvida. Que são processos internos, né? E que fazem com que o produto tenha aquele resultado esperado. Mas, assim, o que o meu cliente pode ter certeza? A gente pode ter certeza que ele tem um processo extremamente rigoroso. E como é que ele tem essa certeza? Transparência. A gente coloca até, inclusive, que a gente faz a visita guiada e que tu não precisa agendar um horário. Basta vir aqui que a gente apresenta, né? E foi essa uma das coisas que me encantou aqui na Cienza, porque a primeira vez que eu vim aqui eu fiz essa visita guiada e a gente vê que vocês trabalham realmente com toda essa transparência. Isso dá muita segurança para quem faz os seus manipulados aqui, né? Sim, com certeza. Cada processo, assim, ela começa na aquisição da matéria-prima, depois passa pelo controle de qualidade, onde tu precisa realmente corrigir aquela matéria-prima. Sim, a matéria-prima de primeira qualidade. Exatamente. E na grande maioria são fitosterápicos, né? Claro. Que tem, como são estériles da natureza, ele tem lotes com diferenciações que tu precisa corrigi-los, né? Aí tu precisa armazenar aquela matéria-prima, tu precisa trabalhar ela muito bem dentro da tua formulação, precisa ter tecnologia, precisa ter técnica, né? Para que aquele produto ele saia perfeito, né? É. E tu precisa ter aquele padrão, porque o teu cliente precisa perceber isso. Com certeza. Por isso que a gente tem a maior honra de estar aqui falando de Cienza Farma, porque a Cienza Farma, desde que tu entra naquela porta, ela já transmite uma confiança, não é? E é com isso que ela está fidelizando muitos clientes. Se você ainda não conhece a Cienza Farma, tem que conhecer. A Cienza Farma fica aqui na Silva Jardim, entre a Felipe Nelly e a Eudora Berlink, com o estacionamento. E aqui a gente é convidado para fazer a visita guiada, não é? Com certeza. Muito obrigada por hoje, Viogo. Obrigado, Carmen. Mas é claro que semana que vem eu estou aqui.